Um balão que fazia um voo panorâmico pegou fogo no ar, perto de uma cidade histórica do Egito. 19 pessoas morreram, a maioria turistas. Duas estão internadas. Quando pegou fogo, o balão estava a 300 metros de altura. A causa teria sido uma explosão no sistema de gás. O balão era parecido com esses que fazem voos com turistas diariamente no Vale dos Reis, famoso sítio arqueológico no Egito. O Ministério de Aviação Civil informou que o balão estava em condições de voo.